Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a recente entrega para a Marinha do Brasil dos subsistemas completos que compõem o Mansup, o Míssel Antinavio Nacional Versão de Superfície. Trata-se de um passo decisivo para a concretização desse importante projeto nacional. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Como referi neste vídeo, publicado aqui no canal algumas semanas atrás, cujo link vocês encontram na descrição, o Brasil está muito perto de desenvolver um Míssel Antinavio totalmente nacional. Esse míssel é conhecido como Mansup, sigla para Míssel Antinavio Nacional Versão de Superfície, e vem sendo desenvolvido há alguns anos pela SEAT, uma empresa fundada em 2015, e que assumiu o desenvolvimento desse míssel quando a Mectron, da Odebrecht, foi vendida para os israelenses da Elbit. Graças a essa iniciativa, o Mansup ficou no Brasil, um programa que promete dar ao nosso país a completa autonomia nessa importante área de defesa de mísseis antinavio. Esse míssel poderá ser lançado a partir de navios, com um sistema de guiagem inercial e de radar ativo na sua fase terminal. Poderá voar a poucos metros acima do nível do mar, dificultando muito a sua identificação pelos hadares inimigos. E o seu motor foguete com combustível sólido, permitirá o seu armazenamento por longos períodos de tempo, ao mesmo tempo em que permitirá o seu uso imediato em caso de ameaça. O alcance dessa primeira versão será de 70 quilômetros, uma limitação que com certeza poderá ser contornada conforme o projeto for amadurecendo. Como referi naquele vídeo, a SEAT vem se esforçando nos últimos meses para finalizar esse programa, tendo realizado uma série de testes importantes nos diversos subsistemas que compõem o míssel. E todo esse esforço deu resultado neste mês, abril de 2018, com a SEAT entregando para a Marinha do Brasil os três subsistemas principais que compõem o míssel. São eles o compartimento de VANT, que controla todo o sistema de guiagem, o que inclui o seu sistema de navegação inercial e o altímetro. O compartimento de ré, com as superfícies aerodinâmicas que controlam o voo, baterias e a interface que liga o míssel com o lançador do navio. E por fim, o compartimento contendo a cabeça de combate, que nesse caso é inerte, ou seja, sem explosivos, vindo equipado com um transmissor de telemetria para acompanhar o voo. Esses subsistemas serão utilizados como base de testes para a integração dos mísseis nos navios da Marinha, preparando para o primeiro teste de voo, que deverá ser realizado em outubro desse ano. Como referi no início, o Mansup representa um primeiro passo muito importante para o setor nacional da defesa, um programa que, com certeza, beneficiará muito a nossa Marinha. . . . . . . .